Nós não podemos negar que, por outro lado, hajam bênçãos que precisam ser classificadas como provenientes da integridade. No Salmo 24, que também é atribuído a Davi, dos reciclos 3 a 5, que tem um tom muito parecido com o Salmo 15, nós vemos a seguinte declaração, Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? De novo, ele está falando sobre comunhão, sobre relacionamento, e não sobre uma mudança literal com as tralhas de casa lá para o lugar de culto. Ele responde, O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você pode repetir comigo? Diga, este receberá do Senhor a bênção. Sabe, existem bênçãos que são provenientes da integridade. Desde a velha aliança, Deus disse, Se você atentamente ouvir a minha voz e guardar cada um dos mandamentos que eu hoje te ordeno, virão sobre vocês essas bênçãos e os alcançarão. Quando nós falamos de bênçãos provenientes da integridade, nós precisamos entender que não se trata de mérito, como alguns querem classificar. Eu vejo dois perigos quando falamos a respeito de cultivar a integridade. E eu coloco os dois como dois extremos. O primeiro deles é a gente descambar para o lado errado do que a Bíblia condena, chamado justiça própria. Em Lucas 18, Jesus fala a respeito de um fariseu que vai ao templo orar. E os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Era assim, os carolas, os beatos da época, eram os caras dedicados. Mas esse camarada começa a orar e a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Porque esse tipo de oração nem vai para o céu, Deus nem recebe. Ele começa a dizer assim, Oh, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores, nem como esse miserável publicano do meu lado. Eu fico pensando, se eu sou miserável publicano, já em pecado, ouvindo esse tipo de coisa, eu acho que não ia ajudar. Ele começa a dizer, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu jejuo duas vezes na semana. Ele entrou num lugar de se orgulhar e acreditar que é merecedor de algo. O livro de Isaías diz, as forças justiças, para mim, são como trapo de imundície. Alguns comentaristas sugerem que trapo de imundície era a bandagem que eles usavam nas feridas dos leprosos. Quando aquilo era tirado, não tinha nem como ser recuperado ou lavado, tinha que ser queimado. Era totalmente descartado. Tente imaginar você, um corpo e uma pele em decomposição, quando essas bandagens eram trocadas, o estado que saía. Deus diz, é assim que cheira para mim a sua justiça própria. Então, nenhum de nós poderia migrar para esse lugar e achar que uma conduta nos faz merecedores de algo. Por outro lado, o que eu e você precisamos entender é que existe uma mentira que as pessoas estão pregando em nome de uma graça que não é bíblica. Ela é exagerada, é deturpada. Então, se o que Deus nos oferece é pela graça, é um favor imerecido, não importa a forma como nós vivemos. Não importa se você é dedicado, se você não é dedicado, se você faz o certo, se você faz o errado, porque, afinal de contas, não tem nada a ver com você. E aqui as pessoas começam a criar deturpações. Outro dia, uma pessoa falou para mim, eu não entendo sua dedicação. Falei, por que não? Ele falou, eu acho que você quer merecer alguma coisa de Deus. Eu falei, você está maluco? Tudo que recebemos de Deus é pela graça, se acessa por fé, é favor imerecido. Nada que eu faço me torna merecedor. Ele olhou para mim e falou, então, por que você se dedica? Eu apontei o dedo para cima na direção do céu e falei assim, eu me dedico, cabeção, porque Ele merece. Não é porque a minha dedicação não me fará merecedor que o Deus que fez tudo por mim, sem que eu merecesse, não merece a melhor resposta da minha parte. Então, de onde a ideia de favor merecido exclui a gratidão e a honra a Deus? Filipenses, capítulo 1, verso 27, diz, vivei de modo digno da vocação com que fosse chamado. Uma coisa é eu tentar ser digno pelo meu esforço. Isso não. Outra coisa é eu dignificar o Evangelho, dando a devida resposta a Ele, quando entendo que a própria Bíblia, a Palavra de Deus, o próprio Evangelho, exige de mim e de você um comportamento que se adeque à nova realidade e à nova natureza. Quem está entendendo o que estamos falando? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, se a pessoa obedecesse, ela tinha a bênção. O que a Bíblia nos ensina é que aqui a plena obediência nunca foi possível, porquanto de uma natureza pecaminosa. Mas no Novo Testamento, na nova aliança, na graça, nós somos empoderados pela graça para a obediência. Usamos os recursos de Deus para trilhar o caminho. Logo, as bênçãos que provém dela não são nosso mérito, porque nós não obedecemos só com nossas forças. Nós fizemos isso com os recursos de Deus. No entanto, não significa que porque Deus manifestou graça para sustentar, para turbinar a nossa decisão, que eu e você não vamos provar as consequências disso. No Novo Testamento, se é chamado semeadura e ceifa. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz, os que semeiam na carne, da carne vai colher a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. A Bíblia diz isso depois de afirmar, de Deus não se zomba tudo quanto o homem semear. Isso também seifará. Semeadura e ceifa. Quando eu e você entendemos isso, nós vamos descobrir que a conduta, seja ela pautada pela integridade ou pela falta dela, se torna uma semeadura. Além de que é uma revelação de Deus, que de acordo com a própria Escritura, é baseada em reciprocidade, em mutualidade. É como se Deus dissesse, vou me espelhar no seu comportamento e vou agir com você à altura. Então, por exemplo, no Salmo 18, do versículo 19 até o 26, esse Salmo também é atribuído a Davi. Salmo 18, do 19 ao 26, ele diz, Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, a palavra por isso aqui, está falando de causa e consequência, por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Versos 25 e 26, para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI diz, te revelas fiel. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Isso é reciprocidade. A Bíblia diz, com o fiel, Deus se mostra fiel. Com o íntegro, Deus se revela íntegro. Para o puro, Deus também vai se mostrar puro. Agora, note que Ele não se revela puro para o fiel, não se revela fiel para o íntegro e nem íntegro para o puro. É sempre uma reciprocidade à atitude específica. Para o perverso, Deus não vai se revelar perverso. Porque aqui não existe reciprocidade, porque não há perversidade em Deus. Então, Ele resiste. Mas nesses aqui, então o que a Bíblia está dizendo, é que quando eu e você andamos em integridade diante de Deus, Ele vai revelar a sua integridade, a sua inteireza. Ele vai dizer, eu vou ser Deus para valer com tudo e com o dirio mineiro do interior e de com força na sua vida. Segundo Crônica 16, 9, diz assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Quando a Bíblia fala dos olhos do Senhor passando por toda a terra, diz que Ele está procurando. Quem que Ele está procurando? Os corações íntegros. E para esses, quando Ele acha, não para todos, mas para esses que Ele acha, no meio de todos onde Ele está procurando, Ele diz, para esse, eu vou mostrar a minha força. Ou seja, eu e você, quando escolhemos andar em integridade, nos colocamos no lugar de nos expor a um mover diferenciado de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E não estamos falando de mérito, mas estamos falando de semeadura e de ceifa. E quando entendemos essas verdades, obviamente elas nunca deveriam vir em primeiro lugar, integridade não é o que fazemos em troca de ser abençoado. Falamos a respeito de escolhas como a de José, mas poderíamos falar dos amigos de Daniel. Eles escolhem ser íntegros, não se curvar diante daquela estátua levantada por Nabucodonosor, mesmo que eles ameacem de morte lançando-os na fornalha. E diz, quer queimar, queima, mas não vai rolar esse negócio da gente desobedecer o mandamento. Só o Senhor teu Deus adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás diante delas. Eles estavam dizendo, a integridade não é negociável. Ela não existe em troca de algum favorecimento. Agora, a Bíblia fala que o Senhor vai honrar. E ao que eu e você precisamos entender, que se a honra não acontecer aqui, vai acontecer depois. Alguns, como Estevam, morreram por causa do seu posicionamento de honra. Foram firmes, não negaram a sua fé. Mas a Bíblia nos mostra que ele enxerga Jesus em pé, à direita de Deus. Para mim, a mensagem ali é clara. Ele está dizendo, um cara como você, eu me levanto do trono para receber com toda a honra possível aqui. Então, se não tiver honra aqui, no mínimo, você pode ter certeza que teremos as honrarias eternas. Porque Deus é um Deus de retribuição. Mas eu e você precisamos entender que, embora haja todas essas consequências, para mim, nada se compara a esse lugar de comunhão, de intimidade, que eu e você podemos cultivar com Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. e eu gostaria que você pensasse por um instante, se houvesse alguma discussão entre Deus e o diabo, a seu respeito. A pergunta a ser feita é, o que Deus poderia falar de você? Nós sabemos o que ele falou de Jó. Nós sabemos como Deus defende, sua integridade, sua retidão, a disposição de Jó, de temer a Deus e se afastar do mal. A pergunta é, como eu e você estaríamos nessa avaliação? Uma outra pergunta que eu creio que nós precisamos fazer é o que cada um de nós vai fazer com aquilo que ouviu. Como eu morei no início, muitas vezes nós tratamos Deus como um interruptor que a gente desliga no final do culto, uma torneira que a gente fecha e nós não permitimos que aquilo que Deus começou se estenda. Eu me lembro de uma ocasião de ter sido muito ministrado no domingo, ter chorado diante de Deus, ter entendido coisas que precisavam ser trabalhadas, exposto isso para Deus. Mas na segunda-feira, no outro dia, quando eu estava orando, Deus mostrou algo que eu não tinha percebido no domingo. Ele ampliou o meu leque de ação prática. Mas ao longo da semana isso foi acontecendo nos outros dias também, na terça, depois na quarta. No outro dia, Deus mostrava uma outra coisa que eu não tinha visto nem no domingo, nem na segunda. Depois na quarta, uma coisa que eu não vi nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Eu falei para Deus, porque é que não mostrou isso tudo uma vez? E o Senhor falou, meu coração, se você não tivesse dado atenção à primeira, você não teria visto a segunda. Se não tivesse levado a sério a segunda, eu não teria te mostrado a terceira. Não há razão para que Deus prossiga nenhum tipo de diálogo ou informação com quem não deu nem o primeiro passo prático diante daquilo que Ele falou. Aliás, em você também precisamos entender que quando olhamos para os homens de Deus que entram que entram naquela categoria diferenciados na Bíblia, todos eles, apesar de serem imperfeitos, eram pessoas que escolheram, pelo menos a maior parte do tempo, suas escolhas foram de integridade diante de Deus. O próprio Jesus diz que se alguém não é fiel no pouco, ele não vai ser sobre o muito. Se eu e você não nos demonstramos confiáveis nas pequenas e nas menores coisas, não seremos nas maiores. Por outro lado, integridade é algo que se constrói. Se constrói à medida que absorvemos os valores de Deus e por isso é tão importante que a gente gaste tempo com a palavra entendendo, compreendendo e absorvendo de Deus a revelação de uma conduta correta. Mas também é importante que a gente seja sensível ao Espírito Santo e as suas correções dia após dia. É importante também que a gente seja paciente entendendo que transformação não é instantânea mas por outro lado ela é progressiva. E ao sair hoje daqui se você falar pastor eu estou longe de como Jó poder ser elogiado por Deus eu quero que você saiba que eu não vim aqui te apontar o dedo jogar pedra em você te acusar de coisa alguma. Eu vim te dizer que a semelhança de Paulo eu e você cada um de nós podemos dizer esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim porque não viver condenação por essas coisas envolve esquecê-las esquecer não só o que fizemos mas esquecer de continuar fazendo elas tem que ser abandonadas e nós precisamos avançar não podemos nos permitir ficar paralisados avançar para o que está diante de nós prosseguir para o alvo crescer eu sei que existem pessoas como eu que tiveram o privilégio de desde cedo ser exposto a um alto volume de informação entendimento da palavra e dos valores bíblicos e cada um de nós vai ser cobrado de acordo com o nível de luz que possui talvez você diga pastor me converti há pouco tempo ainda estou dando os primeiros passos e obviamente nós não estamos tentando julgar aonde você está mas tentando estamos tentando te mostrar para onde você pode ir no entanto integridade não é escolha para um dia ou para uma semana ela precisa ser a escolha de uma vida inteira de um estilo de vida uma decisão que se renova dia após dia integridade é o que nós conservamos não é algo você simplesmente só liga o piloto automático você renova a escolha dia após dia diante do senhor e talvez hoje mesmo se você é alguém que tem já andado escolhido a integridade seja a hora de fazer novamente a escolha e dizer eu vou manter isso e como Jó vou dizer até quando eu morrer eu não vou abrir mão da integridade talvez seja um bom momento para orar e dizer senhor eu tenho sido fortemente tentado a negociar a integridade mas eu quero aquela graça aquele livramento sobrenatural eu quero aquele mesmo sustento que o senhor manifestou na vida de José na minha vida fala com Deus por alguns instantes coloca a sua vida diante dele talvez seja a hora de tomar a escolha que ainda não foi tomada talvez seja a hora de renovar ou fortalecer a escolha e a decisão que já foi feita mas você precisa se questionar o que de prático você precisa fazer com aquilo que ouviu Espírito Santo te pedimos uma vez mais que o que o senhor está falando e fazendo não se limite só a essa reunião não se limite só a esse culto que quando saímos deste lugar aquilo que o senhor começou não apenas continue mas cresça progrida dentro de cada um de nós é a nossa oração em nome de Jesus em nome de Jesus e aí A CIDADE NO BRASIL